SESI e SENAI apresentam Nossa viagem segue pelo Brasil e hoje nós vamos conhecer Carlos Augusto, que faz o curso técnico em cozinha aqui no SENAI Taguatinga. Eu estou ansiosa para descobrir como a área de alimentos e bebidas está se transformando com a indústria 4.0. Impressoras 3D de alimentos, fornos com aplicativos e Wi-Fi. O futuro já chegou aqui. Vamos lá ver como ele é? Olá, gente. Tudo bem? Olá. Está bom, Nina? Tudo bem? Você deve ser a professora Helena. Muito prazer, Nina. Isso, o prazer é meu. Carlos Augusto. Prazer, Nina. Tudo bem? Eu vou deixar vocês porque eu preciso fazer uns bolinhos e preparar umas coisinhas. Ok? Tchau, tchau, gente. Prazer. O que vocês estavam fazendo aqui? Ela estava me explicando a maleta que a gente usa, né? As facas, né? O ralador, que a gente corta gengibre e o amolador de faca. Eu gosto de cozinha desde pequeno. Quando eu era pequeno, minha irmã fazia bolo e aí eu falei assim, vou tentar fazer. E aí que ela abriu o curso técnico de cozinha, eu vim fazer o curso. No início, a gente não vai pra parte prática, a gente tem a primeira parte teórica. Aí depois que a gente vai pra parte de cozinha, que a gente tem uma base teórica pra gente poder entrar na cozinha, né? Aqui no Senado, a gente entra em contato com os maquinários, né? Confeitaria, panificação, tem as batedeiras, as maceiras. Tem a questão humana, né? Você temperar, você saber o sabor que você quer dar. Só o humano pode fazer isso. A máquina ajuda, mas não tira a pessoa. Essa aqui é a panquequeira 3D. Ela coloca a massa aqui e ela vai fazer o desenho. O que eu escolhi aqui, colocando no cartão de memória. Primeiro, eu tenho que baixar o programa no computador, passo pro cartão de memória e eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Vou escolher a pressão que a massa vai sair. E não pode ser qualquer massa, tem que ser uma massa um pouquinho mais líquida, não é uma massa de panqueca tradicional. E essa massa, ela leva fermento, porque eu preciso que ela enche um pouquinho pra dar a impressão de 3D. E escolho o desenho que eu vou utilizar. Aqui eu vou escolher um dinossauro. Com isso, vai ser extinta a profissão de confeiteiro? De forma alguma. Quem vai fazer a massa? De tudo que você faz aqui, o que você mais levou pro seu cotidiano? O que você mais gosta de fazer? Assim, arroz e feijão, que é o prato brasileiro, que eu não sabia fazer. Massas, né? Assim, com macarrão e pizza, que eu sempre faço em casa, semana a semana. A gente aprende várias outras coisas de quem não sabia nada. Vários pratos exóticos que eu nunca vi, tipo, a gente já viu falar, mas eu nunca tinha preparado. E aí... O que, por exemplo? Nos pratos japoneses. E tem outras cozinhas? Porque você falou de um prato japonês. Na parte prática, a gente começa na parte de... na cozinha brasileira. E aí depois a gente vai pra confeitaria e panificação, e depois a gente vai dar uma volta pelo mundo. E aí que você começa a ver esses pratos mais diferentes. Exatamente. Carlos, depois que você sair daqui, que a gente se formar, você tá pensando em fazer o quê? Cozinha quente, confeitaria... Na parte de panificação. Massas, pizza... E vocês? Eu me identifiquei mais com confeitaria. Eu acho que a Luana vai na cozinha quente. Eu vou na cozinha quente, na confeitaria. Muitas técnicas que a gente aprende aqui, né? A quarta revolução industrial vem tornando as etapas de produção mais eficientes. O conceito 4.0 chegou à culinária brasileira e a tecnologia se tornou uma grande aliada no dia a dia de cozinheiros. As cozinhas estão se tornando cada vez mais inteligentes. Fornos conectados a redes Wi-Fi, cozimentos pré-programados, proteínas cozidas em tempo recorde, chocolates feitos em impressora 3D e cafés personalizados com o rosto do cliente. Com esses avanços, é possível melhorar a produtividade e a segurança, economizar água e gás, além de reduzir o desperdício de alimentos. Os cozinheiros do futuro vão precisar estar familiarizados com essas tecnologias para incrementar seus pratos e se inserir no mercado de trabalho. O bom profissional vai saber aliar as técnicas tradicionais da cozinha às novas tecnologias. Mas apesar dos equipamentos terem cada vez mais autonomia, a mão do cozinheiro ainda é o segredo de uma boa refeição. É ele quem dá o ponto, o tempero e faz a apresentação dos pratos. E essa é a garantia de uma boa feijoada, de uma moqueca deliciosa ou de um tacacá bem feito. Bem-vindos ao Norte. Estou no Amapá para conhecer Paulo Ítalo e Rian Lucas, ambos alunos aqui do SESI Macapá. Juntos, eles fazem parte de um projeto incrível de reaproveitamento de alimentos, usando o caroço de açaí para fazer filtros para pequenos motores. Vamos lá conhecer esse projeto? Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Sou o Ita. Muito prazer. Prazer. Prazer, eu sou o Rian. Prazer. Ouvi dizer que vocês têm um projeto muito interessante aqui no SESI. Sim. Nós temos, o nome do projeto é FERCA, que é filtros de escapamentos para motores rabetas a partir da reutilização dos caroços de açaí. Calma, pera, um pouco mais devagar. É um filtro? Filtro para escapamentos de motores rabetas a partir da reutilização dos caroços de açaí. Então vamos por partes, porque eu preciso primeiro saber o que é uma rabeta. Motores rabetas são os motores que são utilizados para fazer a locomoção dos ribeirinhos, que são a população que mora na beira dos rios amazônicos, aqui da região norte. E aí são motores movidos a gasolina, diesel, álcool? É, movida a combustão, gasolina. E aí vocês construíram um filtro para esse motor? É, sim. Ah, e como é que funciona esse filtro? Esse filtro, ele funciona a partir de três etapas. Como são essas etapas? A gente pegou o caroço de açaí e tornamos ele como um carvão ativado. O que esse carvão ativado vai fazer? Vai reter toda essa fumaça poluente que é gerada a partir da combustão, que é a queima da gasolina. E o que fez vocês olharem para o açaí e pensar, nossa, daí eu posso construir um filtro? Para falar a verdade, foi o nosso orientador que ajudou a gente a escolher o açaí. Aqui na nossa escola, a gente possuía alguns professores de química, mas a gente precisava ter uma atenção maior. Então a gente foi na universidade perguntar o que a gente podia fazer. Isso incentivado pelos professores aqui do SESI? Aham. Então a gente foi, buscou ajuda lá do professor Danilo da Ueap, que é a Universidade Estadual do Amapá. Ele é doutorado em química. Ele já tinha ali uma base científica. Ele já tinha todo um plano de pesquisa sobre o caroço de açaí, como é um material de grande abundância aqui no estado. Então a gente pensou, vamos utilizar. A gente estuda daqui de segunda a sexta, de manhã e de tarde. De segunda a quarta, a gente participa do curso técnico, aqui mesmo na instituição. Na parte da manhã. O ensino daqui do SESI é ótimo. Nós temos uma ótima estrutura também, que é oferecida para a gente. A estrutura do SESI, ele facilita e contribui mais ainda para que a gente seja um profissional. Tanto no trabalho de equipe, tanto em relação a projetos. Hoje, na indústria 4.0, no futuro, a gente não vai conseguir algo pronto e acabado. Você tem que descobrir. Você tem que correr atrás. Você tem que ser um pesquisador. Os alunos da escola SESI são levados a serem um pesquisador também. Então a metodologia STEAM, através das temáticas de conhecimento dela, faz com que o aluno desenvolva essas habilidades, essas competências, com a mão na massa, com o dia a dia. Então, assim, ela é primordial na educação, para essa construção das competências e das habilidades. Como que essa experiência de lidar no dia a dia com esse projeto, enfim, ao longo de um tempo, com um escopo muito claro, com uma pesquisa em andamento, o que isso trouxe para a vida de vocês, assim, como experiência? Antes desse projeto, nunca ia imaginar que dava para fazer o filtro a partir do caroço de SESI. Aí, foi um conhecimento que eu gostei, que eu adquiri, né? E vocês pretendem se envolver com outros projetos, assim, no futuro? Sim. A gente pretende, cada vez, ir aglomerando experiências, né? Porque isso vai para uma experiência de vida e vai para uma experiência no nosso currículo. Caso a gente vá participar de uma empresa, a gente já sabe lidar com projetos. E também, em casa de faculdade, a gente já sabe como é que funcionam os projetos científicos que os professores futuramente vão pedir. Então, meninos, eu comentei com vocês sobre o Carlos Augusto. Uhum, sim. Ele está lá no Senai de Itaguatinga. Você pegou o contato? Aham. Vamos chamar ele, então. Alô? Oi, Carlos. Oi. Esse aqui é o Carlos Augusto, gente. Esse aqui é o Ítalo, esse aqui é o Rian. A gente está aqui no SESI Macapá. E aí eu comentei que você faz o técnico em cozinha. Tem todo um maquinário, tem coisas muito especiais. E aí conta para eles um pouco de uma máquina muito especial que a gente viu aí no Senai de Itaguatinga, que fazia panquecas. Ah, sim. É uma pessoa 3D. E você pode fazer panquecas ou pizzas. Você coloca o desenho que você deseja. E aí você coloca o líquido da massa. Aí ela vai desenhar no formato que você quer. Carlos, você pode mandar algumas fotos da impressora 3D lá, dela fazendo as panquecas, como é que funciona tudo? Posso, pode montar. Vou pedir então agora para o Ítalo e para o Rian contarem um pouco do projeto que eles estão fazendo aqui, porque tem tudo a ver com o reaproveitamento de alimentos. A gente utiliza as fibras do caroço de açaí para fazer um filtro para escapamento de motores rabetas. Você já conheceu projetos assim que tentavam reaproveitar alimentos e sobras de alimento para outras coisas? Assim, somente para fazer adubo, né? Aqui no Senai, o alimento que a gente tem, a gente tem um processamento, a gente pega o resto dos alimentos e faz o adubo com os restos. Queria muito apresentar vocês, porque, enfim, apesar de vocês fazerem cursos técnicos diferentes, né? O Carlos está lá na cozinha, vocês aqui estão fazendo tecnologia de informação. Acho que tem uma sinergia muito grande entre as ideias e projetos. O que mais vocês, né? Vocês três poderiam criar juntos, né? Para além da impressora, para além do reuso de alimentos, o que será que não pode sair desse contato entre vocês? Carlos, fiquei muito feliz em rever você. Espero que vocês mantenham o contato e obrigada pela disponibilidade, tá? Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. A Revolução Industrial 4.0 está aos poucos chegando no Brasil e algumas áreas já estão vivendo essas mudanças. Hoje, quem me mostra esses avanços é o Carlos Augusto, aluno do Senai Taguatinga, que faz o curso técnico em cozinha. E a dupla, Paulo Ítalo e Rian Lucas, da Escola Sési Macapá, no Amapá. Puxa e empurra de novo com as costas. Ah, isso. É em sequência, em sequência o movimento. O curso técnico em cozinha aqui no Senai é um curso que prepara o aluno para ser um gestor da cozinha. Além dele aprender a cozinhar, saber os tipos de gastronomia que existem no mundo, ele vai aprender a fazer a gestão de toda uma área de produção. Aprender a cuidar da cozinha, como usar o maquinário da cozinha, seja qual cozinha for. Esse é o foco do técnico em cozinha. Hoje, no nosso curso técnico em cozinha, nós temos as tecnologias habilitadoras que fazem com que a indústria e a empresa se tornem cada vez mais ágeis e mais produtivas. E a importância dela nos dias de hoje é que ela, com todo esse processo de automatização, a gente acaba conseguindo também, no processo produtivo, enxugar alguns desperdícios. E elas permeiam por todo o processo. Desde a fase da produção, do próprio cozimento, do manuseio dos equipamentos. O curso não é apenas o cozinhar, não é apenas a gestão, mas é aprender a lidar com cada máquina, com cada ferramenta. Tudo que o aluno aparece de novidade, a gente traz para ele. Se a gente não pode ter o maquinário, a gente vai buscar aonde tem para poder mostrar para aquele aluno. Esse aluno está em constante aprendizado, então é importante que ele tenha essa consciência. Apesar de a gente falar em tecnologias, a gente fala em inteligência das máquinas, mas é importante que esse profissional também tenha a consciência. E isso máquina nenhuma vai ter. Então ele tem que estar sempre em busca desse aprendizado. E o que a gente vai ensinar aqui no Senai é como esse aluno deve pensar, e não o que pensar. Aqui tem alguns materiais que foram utilizados no processo da confecção, e os meninos vão explicar para ti com mais detalhes. Esse caroço de açaí é na sua fase bruta, é quando ele já foi tirado toda a polpa, que é o que a gente consome. Já aqui, a gente pegou os caroços de açaí e colocamos em uma máquina chamada moinho de martelo, e separamos as fibras do caroço de açaí, entende? Essas são as fibras. O primeiro desafio foi na parte mesmo da coleta de materiais. Inclusive eu, o professor Danilo e os meninos, fomos para uma área quilombola aqui do estado, para poder pegar material do estado mesmo. O gás poluente sai do motor por esse cano, passa aqui dentro, passa pelo filtro e sai por essa outra extremidade. Já sai na etapa final. A gente percebeu que quando a gente colocou no motor, a fumaça, além de ser filtrada, porque o cheiro muda, o cheiro de gasolina era muito forte e acaba não sendo a mais, ele também serve como um abafador. Tem muito barulho do motor e quando a gente coloca, acaba abafando. O projeto, ele trabalha muito a questão de matemática, química, física. Trabalha também a parte social dos meninos correrem atrás das informações. A gente pretende avançar e tentar atribuir para as outras embarcações, porque a gente está pegando embarcações de pequeno porte. Tudo voltado dentro da nossa escola no ensino das áreas de conhecimento, a gente observa até que ponto o nosso aluno vai conseguir desenvolver sozinho ou a escola também tem que caminhar junto com ele. Então, normalmente, a gente desenvolve junto com ele esse projeto e faz com que ele perceba que tudo na vida é partindo do viés da construção, do estudo, da busca. O SESI, ele é diferente. Estimula a fazerem pesquisas desde o SESI. Estudar na SESI é algo assim que dificilmente outras escolas conseguem passar da mesma forma, porque a aprendizagem interativa e tudo, e a forma como a gente tem de relação com alunos, além do professor, é algo que vai um pouco fora do, simplesmente, do sistema acadêmico. O SESI sempre foi para mim como uma segunda casa, já que aqui onde eu conheci pessoas muito maravilhosas, que me ajudaram no meu crescimento como estudante, como pessoa também, muitos professores que marcaram a minha vida. Com tudo que o SESI me ensinou, eu acho que eu sou totalmente capaz de chegar lá no mercado de trabalho, dar o meu melhor e fazer o melhor que eu puder para a empresa que eu estiver trabalhando. Do centro-oeste ao norte do país, do Distrito Federal ao Amapá. Essa é a minha rota de hoje para conhecer profissões que estão se preparando para o futuro. Hoje eu vou levar o Carlos Augusto para visitar uma indústria em Taguatinga e ter uma experiência diferente de aprendizado. Olá, bom dia, muito prazer, Lina. Prazer, Pedro, bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, Carlos. Tudo bem? O Carlos é aluno do SESI e a gente está muito afim de conhecer uma fábrica voltada para a indústria de alimentos. Prazer em recebê-los. O SESI tem tudo a ver com a indústria, tem a relação direta. Vamos lá? Vamos lá? Pedro, eu estou vendo muito movimento aqui, muitas máquinas. Aqui é a área industrial. Aí nós temos as partes de enchimento e de empacotamento e palestização dos nossos produtos. O que tem de mais automatizado aqui? Porque eu me deparei com o braço robótico ali. Aqui nós temos a enxedora, né, que envasa as bebidas e a outro lado aqui o robô que pega os pacotes formados com as garrafas e latas prontas para a palestização. Ele monta um pallet, né, que é um conjunto de camadas e é encaminhado ao estoque. A empilhadeira vai, leva ao estoque e já está pronto o produto para ser comercializado. A Brasa busca sempre inovações no mercado, principalmente tecnológicas, né? E a gente visa muito, não só dentro da área de produção, mas em todos os setores, de forma que a gente consiga ter menos custos, mais produtividade, maior qualidade nos nossos produtos. Como é que é o processo desde o início? Nós recebemos a bebida de um outro setor, já com padrão de qualidade ok, é enviado para a máquina que sozinha, automaticamente, com as suas receitas padronizadas, é encaminhado para a lata ou garrafa e feito um enchimento adequado. Após isso, tem uma verificação do laboratório, atestando que realmente está tudo ok. E durante o processo de envasamento, tem algum momento que vocês verificam erros? Sim, nós temos etapas de verificações, sendo ela no laboratório, que faz a conferência full time a todo momento, e também inspetores eletrônicos que existem na linha, que fazem esse acompanhamento peça a peça. Cada garrafa, cada lata é inspecionada no momento em que ela passa por cada inspetor. Como se fosse um controle que a bebida que estão mandando está segura para o consumidor? Nós temos vários processos de higienização das máquinas e do pessoal. Controle periódico de saúde dos funcionários, uniforme, equipamento, se a gente está fazendo a limpeza e sanitização direitinho. Temos um setor aqui que cuida especificamente do controle de qualidade do produto, que é o laboratório. Eu posso levar você até lá e encaminhar o responsável para que te apresente o nosso controle de qualidade. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito prazer. Sejam bem-vindos. Vamos sentar para nós batermos um papo. O Alisson, o Pedro comentou inúmeras vezes do laboratório, do laboratório. Então, que área é essa e que laboratório é esse? Aqui nós fazemos todas as análises pertinentes do processo para assegurar que o nosso produto está totalmente com qualidade. E o quão automatizado está aqui a área do laboratório com a fabricação? Todos os nossos equipamentos aqui, eles são automatizados. Mas o nosso principal cara aqui é esse aqui. Ele é vinculado junto com a produção. Então, a produção está rodando lá, está produzindo, e ele vai fazer uma leitura imediata dos parâmetros. Principais que nós fazemos na bebida, que é o BRICS e a carbonatação. O que seria o BRICS? O BRICS é a densidade da bebida, né? Para exemplificar a quantidade de açúcar que tem dentro da nossa bebida, que nós temos seguido especificações corretas. Como vocês têm o controle da higienização do produto? Bom, hoje a nossa fábrica, hoje a Brasa Refrigerantes, ela certificar a ANAISO 22 mil de segurança de alimentos. Então, nós seguimos rigorosamente todas as facetas dentro dessa certificação. Carlos, você já imaginou uma cozinha assim, com tantos sensores, para saber a densidade, saber o pH, saber a temperatura de todos os alimentos à sua volta? Eu nunca imaginei que poderia ser tão automatizado. A questão que vai mudar nesse novo mundo de 4.0 é a gestão. Como você vai gerir o seu ambiente de trabalho, a sua equipe. Então, mesmo com essa tecnologia, a gente vai ser bombardeado de informações. E quem vai verificar essas informações? São as pessoas. Então, as pessoas vão ter que fazer um plano para poder pegar essas informações e trabalhar em cima dessas informações, para poder tomar decisões, se aquele produto está ok, se aquele produto está de ajuste, etc. Então, Alisson, muito obrigada por ter apresentado o laboratório para a gente. Acho que a gente ficou muito feliz de ver todos esses maquinários, amostras. Serão sempre bem-vindos, as portas estão sempre abertas. A Brasa vai estar disposta a receber quando vocês quiserem. Eu entrei aqui na escola querendo fazer algo diferente. Eu queria meio que mostrar que um bolsista consegue chegar a algo a mais. Antes de eu entrar aqui no SESI, eu nunca participei de projetos assim como esse que a gente participou agora. De trabalhar com todo esse material. Eu acho que eu estou indo no caminho, né? Por exemplo, eu penso que eu posso ser um belo de um engenheiro mecânico. Eu pretendo abrir o meu próprio negócio, visando a área de master's, que é uma área que eu gosto bastante. No Senai, em um dos modos anteriores, na parte teórica, a gente teve informática e edição de pessoas. Então, você aprende a trabalhar com a parte empresarial. Você vai montar um cardápio, a legislação que você precisa para montar um negócio na área de alimentos. Fazer as planilhas de negócio. Então, eu acho que tem uma base para poder montar o meu próprio negócio futuramente. Uma parceria SESI e SENAI. Pelo futuro do trabalho.